Então mais informações aqui sobre como que tá o andamento. Tirei o filtro, abri a caixa de filtro aqui, tá bem sujo, o filtro tá rachado e tava passando sujeira pra dentro do motor, tem que pôr um filtro novo. Geralmente quando você abre isso aqui, a parte de dentro tá bem limpa, mas tá suja. Aí eu falei, ué, tá estranho, né? Sujeira dentro da caixa. Depois do que passou do filtro tava sujo, um pouco sujo. Depois eu vou limpar, vou pôr um filtro novo. E por enquanto tô esperando o óleo do motor chegar. Lavei o carburador. Depois eu vou pintar umas coisas no carburador que tá bem... A tinta tá saindo. E é isso. Aí depois eu continuo o processo.